Quatro jogos marcaram a sétima rodada da Copa Doutor José Bernardino de futebol de campo esse final de semana. Os jogos aconteceram no estádio Cazuza Ribeiro e nós acompanhamos o jogo das 16 horas do sábado entre as equipes do bairro São Luís e Balsinha. Graças a Deus a nossa organização e a educação de todos os times está perfeita, entendeu? Nós da Secretaria de Esporte estamos com um evento não só aqui no estádio, mas nós estamos também ali no ginásio esportivo. Está ocorrendo tudo bem. Com a competição já nas oitavas de final, só interessava as duas equipes vencer ou estaria fora da próxima rodada. O camisa 6 abriu o placar para a equipe do bairro São Luís em um belo chute. O jogo continuou com os jogadores com muita fome de gol. O empate para o time do Balsinha quase veio em duas oportunidades. Seria um golaço de bicicleta e depois na cobrança de pênalti, mas o Anderson camisa 11 desperdiçou a oportunidade. Depois de muitas jogadas perigosas para os dois times, o mesmo camisa 11 se redimiu e empatou. Final do primeiro tempo, 1 a 1. O segundo tempo começou quente. Afinal de contas, o empate não era bom para nenhum das equipes, pois levaria o jogo para os pênaltis. E para as duas equipes só interessava a vitória já no tempo normal. No time do Balsinha, uma substituição fazia diferença. A entrada de José Cauã, camisa 5, deixou o jogo da equipe mais movimentado e logo ele mostrou para que veio. Com um chute espetacular de fora da grande área, virou o jogo. O mesmo camisa 11 balançou a rede novamente do time adversário, marcando o terceiro para a equipe do Balsinha. Final de jogo, São Luís 1, Balsinha 3. Com esse resultado, Balsinha segue para as quartas de finais e São Luís deixa a competição. É isso aí, agradecer a Deus pela oportunidade de estar defendendo o Balsinha. Queria dedicar esse gol para a minha família lá em São Domingos do Azeitão, o Vaz de Santa Tereza. Eu queria dedicar essa vitória a toda a família Balsinha e que seguimos firmes até a próxima fase. Iniciou, é um sol muito quente, não pegamos o gol no início da partida, empatamos no final do primeiro tempo e aí no decorrer do jogo a gente viu que o time dele estava muito aberto. Um jogo lá e cá, a gente fez duas mudanças que praticamente mudaram o jogo e graças a Deus o Cauã teve duas lindas bolas e fez dois gols e a gente conseguiu a virada e graças a Deus a classificação para as quartas de final. A gente fez duas lindas bolas e a gente fez dois gols e a gente fez dois gols e a gente fez duas coisas. Obrigado.